Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes. O presidente brincando de presidir o Brasil. Há uma ascensão de uma geração nova, em termos bem amplos, evidentes, porque há diferenças de pensamento entre cada um, que tende a impor algumas condições novas nessa disputa política. Não creio, por exemplo, que Lula e Bolsonaro consigam conduzir essa disputa binária, essa dicotomia que é apenas discursiva, retórica, porque não há substância nelas. Não creio que consigam conduzir pelos próximos quatro meses. Você vai ter novos atores. A Tebet é um deles. Vão ter chance de questionar se houver debate, se os dois comparecerem a debate. Está definido? Não. Não está tão definido. A Tebet é um deles.